No Jardim Europa, a chuva forte destruiu a fiação e os moradores ficaram sem energia elétrica. Olha os fios aqui, estamos correndo da perigo de tomar choque. Até o poste de madeira quebrou. Nada deles vim consertar. Na Vila João Vaz, os moradores fizeram um jantar à luz de velas. Patrocínio é Nel. Oh, saudade da selgue, viu? Sem energia desde a madrugada de domingo, o dono da fábrica de salgados no setor sul ficou no prejuízo. Olha aí como é que eu estou fazendo. No escuro assim, um por um. Eu estou aqui agora numa padaria no Parque Amazônia. As portas estão fechadas porque sem energia elétrica eles não conseguiram fabricar nada, nenhum tipo de alimento. Inclusive, perderam muitas coisas. Esse freezer aqui, onde ficavam os picolés, olha só, totalmente derretido. Virou suco, né? Isso aqui não serve para absolutamente mais nada. Eu vou conversar aqui com o Jonas, ele é o dono da padaria. Qual a situação de vocês aqui, desde quando sem energia? Desde sábado para domingo de madrugada. No domingo a gente não conseguiu trabalhar, não conseguiu fabricar nada, não tinha mais energia. Muito prejuízo. Hoje também? Hoje mais um dia fechado. Vocês tentaram falar com a Enio? Já ligamos desde domingo, a gente ligou. Eles falaram que não tinha um prazo, depois a gente ligou de novo. Eles falaram que ia arrumar ontem e até agora, no momento, nada. Os vizinhos da padaria também estão no prejuízo. No pet shop, as vacinas já não servem mais. E o banho e tosa foi cancelado nesta segunda-feira. Nós tivemos o prejuízo de R$ 2.500 em vacinas, umas 100 doses que estavam estocadas. E o prejuízo de agendamentos de pets no valor dos R$ 2.000, valor diário. No espetinho da esquina, a cerveja esquentou e nem a limpeza deu para fazer. Os semáforos das avenidas José Leandro da Cruz e Antônio Fidelis estão apagados. Na Vila Santa Inês, em Trindade, a situação não é diferente. As coisas da geladeira, as frutas, as polpas, tudo virou água. No Morada do Sol, o cremosinho que estava no freezer também derreteu. Minha mãe vende cremosinho, está tudo descongelado, tudo descongelado. Nós estamos sem energia desde as 8 da manhã. A falta de energia elétrica prejudica as famílias que perdem os alimentos e os pequenos comerciantes que não contam com gerador de energia para esse tipo de situação. No caso do Ronaldo, a situação ainda é pior. O irmão dele respira com a ajuda de aparelhos. Já são 48 horas sem energia. Por sorte, conseguiram energia com o vizinho da quadra ao lado. Conseguimos 50 metros de fio, uma energia emprestada por pouco tempo. A família da criança, que depende de um aparelho, também está desesperada. A criança precisa do aparelho, só tem 15%, mais de 24 horas sem energia. Certo? Aqui a criança na cama. E a bateria acabando. Em nota, a Enel disse que até amanhã desta segunda-feira, normalizou o fornecimento de energia para 85% dos clientes que foram afetados pela chuva do final de semana. O número de equipes dobrou em Goiânia, Aparecida, Trindade, Goianira e Bela Vista. Resta saber quem paga a conta do prejuízo que ficou. A realidade hoje, quem paga a conta é realmente o estabelecimento. O número de equipes dobrou em Goiânia, Aparecida, Trindade, Goiânia, Trindade, Goiânia, Trindade, Goiânia, Trindade, Goiânia, Trindade, Goiânia, Trindade, Goiânia, Trindade, Goiânia e Bela Vista. O número de equipes dobrou em Goiânia, Trindade, Goiânia, Trindade, Goiânia e Bela Vista.